Acordei de manhã cedo Depois de descansar Vi que tudo estava triste Minha vida sem solução Acordei de manhã cedo Depois de descansar Vi que tudo estava triste Minha vida sem solução Estou com dor Eu roubo o amor Supliquei urgentemente Amando o Criador Vejo o rosto profante Na casa do meu Senhor Vejo o rosto profante Na casa do meu Senhor Busque em primeiro lugar O reino do Senhor Que as demais coisas Que as luzes sejam acrescentadas Senhores, eu só quero te adorar Senhores, eu só quero te louvar Estou com dor Estou com dor Eu roubo o amor Terás bastante sofrimento e crime Como um passarinho Tu não estás sozinho Deus está no seu caminho Acredite com fé Que tu vais vencer Mesmo quando não tiveres esperança Podes crer E nada vem do nada O sofrimento é humano Ninguém me engana Se hoje o sol frio Pra mim Deixa-me sorrir Ao contrário das lágrimas Que deixaste cair A dor sustenta a alma A alma corta E o que vives Dizendo de nós Eu não me importo Nada é maior O amor que nasce em ti Meu Senhor Livra a vida e a dor Que eu estou a sentir Estou com dor Supliquei urgentemente A mão do dia Do rosto profante Na casa do meu Senhor Eu estou com dor Supliquei urgentemente Na casa do meu Senhor Na casa do meu Senhor Amém 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 E aí